E esse caso aí é um pouco diferente dos outros que a gente está acostumado a mostrar quando envolve droga sendo transportada em caminhão. Geralmente o motorista recebe uma quantia para transportar o entorpecente, ele acaba sendo preso também. Não é esse caso, porque o motorista, segundo a polícia, não sabia que estava transportando 100 quilos. O policiamento com cães, CP cães e o comando de operações de visa, conseguimos lograr êxito nessa grande apreensão e essa retirada dessa grande quantidade de entorpecente. E foram utilizados os cães que nos auxiliaram a fazer a identificação desse entorpecente que estava escondido em meio a essa graxa. Sobre o motorista, capitão, ele não sabia que estava sendo transportada essa droga? Sim, o motorista aí, ele trabalhava numa transportadora e a princípio, após a investigação, que poderemos falar com profunda certeza, mas a princípio ele estava de boa fé, estava simplesmente fazendo o transporte das mercadorias e em meio a mercadorias legais, estava essa mercadoria ilegal que estava sendo transportada para a região metropolitana de Goiânia. Silvia, essa operação estava acontecendo em uma rodovista do Auli próximo ao município de Icaçu e os motoristas são parados numa operação como essa. Os cães farejadores, eles acabam vasculhando ali toda a carga dos caminhões que são parados durante essa fiscalização e aí um desses cães identificou essa droga e chamou a atenção dos policiais que encontraram 100 quilos de maconha escondida em meio a essa graxa. Capitão, essa droga estava vindo de onde e seria entregue aonde? Então é, toda essa droga, toda essa quantidade de entorpecente estava vindo da região do Mato Grosso do Sul e tinha como destino a nossa capital Goiânia. Ia ser distribuída na região metropolitana de Goiânia, onde faria toda a comercialização. E a droga que estava escondida numa carga de graxa, sendo transportada por uma empresa transportadora, para a gente encerrar, Capitão, qual foi a reação do motorista quando ele viu que a polícia encontrou toda essa droga aí? Então, a reação do motorista, ela foi de extrema surpresa, pois ele não sabia o que estava carregando. A princípio não tinha conhecimento daquela grande quantidade de entorpecente, mas através da fiscalização dos caçadores do COD e da companhia de policiamento com cães, conseguimos aí fazer a identificação e para surpresa do motorista, foi identificada em meio a essa graxa, como a Silvia falou, graxa que eles tentam ludibriar os cães, que já estavam tentando, já tinham o pensamento de enganar o cão, mas o cão aí com o seu faro policial aí conseguiu identificar, mesmo com o cheiro forte da graxa, conseguiu identificar o entorpecente, fazendo a identificação e possibilitando que a gente retirasse toda essa quantidade de entorpecente das ruas.